Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar meio escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem um M9 que vai estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá, beleza? Aqui não tem sorteio fake, é que todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo, com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai estar ganhando aí uma USP de 15 reais, sim, pros 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe, se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas, então corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGonet você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí o CSGonet no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela, e pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho, cada vez que você depositar. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Guys, tô aqui depois do último vídeo, eu tava discutindo com a Gabi aqui, porque eu tava mostrando pra ela que é os homens que mandam. Então, cara, é... Então, guys, eu vou tentar fazer esse contrato aqui, e se não der, aí a Gabi pode dar a calma, beleza? Mano, um contrato de 1.222, pode vir 4.800 e... Não vai. Não deu, velho. Epa. O que você quer que eu faço? Vende tudo. Tá. Vende com carinha, isso. Agora vai lá, vai na... Você vai lá na Magic, abre 4 Magic e manda rápida. 4 Magic e manda rápida. A caixa tá dando muito bom. E... 3, 3 juízo. Não é possível, mano. Ah, 3 dólares, 3 dólares, profite. Abre de novo. Vai com a 3 moda rápida dela, de novo. Calma um pouquinho, respira. Se não, um gringo esgana a gente. Enquanto isso, a gente vem aqui, ó. Com o gringo esganar a gente. Hype Knafe, Hype Knafe. Não, não. Já vai. Hype Knafe é a que é algo que você colocou pra nunca mais abrir. Não, Hype Knafe não. Caralho, eu confundo esse nome, velho. Hype Knafe é... Hype Knafe é... Hype Knafe, isso, velho. 3. Não, 4. 4. Não, não pode. Não pode. Faca não pode. Modo rápido, 3. Não vai, 3 moda rápida. Ai, meu Deus do céu. Nossa, guys. Gabi acabou de falir a gente, velho. Nossa, 200 dólares. Ai. Volta lá pra coisa. Lá pra Magic mesmo. A Magic é que é a vida. 4 rápida? Aham. Mano, vai vir 4 Neo Revolution. Não faz isso não, vai logo. Confia. Ai, toma. Toma 4 Neo Revolution. Toma na cara. Vai descer daqui? Vai dar pra... 3. 3, manda rápido. Guys do céu. Eu tô sentindo que a gente vai tomar um tapão na cara do gringo. Tá, mano. Mano, perdemos 200 dólares por cada Gabi. Vende tudo, vende tudo, vende tudo. Calma, calma. Vamos focar no aprimoramento? O que que cê é? Pode ser. Então vamos. Vende tudo. Não faz... Deixa eu dar a calma usar primeiramente, que eu sou a rainha da primeiramente. Vai. Usar saldo primeiramente. Agora você vai fazer o seguinte. Desce pra baixo. Ainda vai começar de boa, razoavelmente. Ainda vai começar no 200, daí a gente vai subindo. Essa hora é a hora que o inscrito comenta. Descer pra cima é difícil. Desce pra baixo. Desce mais um pouquinho, vai lá nos 290, por aí. Aí, ó. Tá bom aí, tá bom. Sobe um pouquinho. Eu tô pegando ela ali, ó. Aquela Carambix Christmas Web de 270. Ela fala aquela dali, tá ligado? Tem 300. Vai, cara. Carambix Christmas Web. A rapaz... Bora, então. Não pode, não tem. Ah, não tem ela. Tenta outra. Tenta aquela butterfly ali, ó. Ali em cima dela, a Borel. Bora. Bora. Deu bom. Deu boa. Beleza. Vamos ver agora a outra pra gente pegar aqui. Uma bem de boa. Cara, faz o seguinte. Tenta aquela luva ali, ó. A moto do Love StarTler. Tem, tem qual das duas? Essa aí. Mais baratinha. Bora lá, guys. 68. Deu bom. Opa, guys. Acho que vai dar pra gente fazer um contrato de 2 mil dólares. Beleza. Se você fazer isso, mano. Na moral, eu te mato. Vou na tua casa e te mato. Vai. Sabe agora. Vamos, vamos. Depende de como você for me matar. Pega aquela flip lore ali, ó. Tá. Dependente de como você for me matar, até deixa, hein. E, opa. Deu ruim. Essa aí a gente vai perder, beleza. Agora você vai pegar e tentar pegar aquela ali, ó. Aquela flip autotrânica. Beleza. Ih, mais uma deu ruim. Deu bom. Deu não. Falei? Nossa, mas só que a gente perdeu ali. Vai ser difícil de recuperar, hein. Desce pra baixo. Desce. Não, vai recuperar agora. Quer ver? Desce. Desce, 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 desce. Desce, desce. Aquela ali, ó. Aquela... Marble... Faixa Marble Phase. O quê? Faixa Marble Phase. Falcon. É. Boa. Falando. Agora você vai ali de novo. Desce pra baixo. Aquela ali, ó. Aquela lovinha ali. Handi Rapers. Baldland. Sei lá. E deu ruim. Deu bom. Não, não, deu bom. 23 dólares. Navaja? Confia. Navaja. Navaja. Navajinha? Aham. Navajinha. Você vai... Desce. Ah. Deixa eu te perguntar, mano. Shure... Ah. Shurek com Fiana vira o quê? Oi? Ah. Shurek com Fiana vira o quê? Shurek com Fiana. Shurek com Fiana. O quê? Ah. Corta isso, pelo amor de Deus. Não vou cortar. Ah. Aquela ali, ó. Aquela última boreal forest. Vai, vai, vai pro vídeo de qualquer jeito. Você que se fodeu. É isso aí. Vai pro vídeo de qualquer jeito. Vai ganhar a tag de safada. Nunca. Tô te falando. Eu não vou cortar. Tô te falando. Nunca. Cês nem viram nada, pessoal. Cês nem viram que eu sofro. aqui cara tá tirando em agora pega e vende tudo hashtag hashtag salve pandão hashtag help nossa se vim isso aí pai hashtag help aí no vídeo guys hashtag help vamos ver quanto que fez e perdemos 1.115 faz assim então vende vamos fazer o seguinte vende tudo tá a gente vai de novo aprimoramento beleza vai usar saldo certo desce para baixo vou tentar pegar uma de 300 em desce para cima essa aí ó essa vamos então tentar pegar aquela em 9 bairro neta lori beleza essa aqui nossa essa vamos deu bom velho pode minha memória bonitinha velho tenta pegar aquela aquela carambit black laminar que é teu sonho né nunca venha nunca ganha essa faca aí cara que essa faca tem contra mim cara aquela butterfly tem aquela butterfly de 305 ali em cima tá você percebeu né que todos os itens de 300 acima é tipo muito difícil de vim só porque eu falei aí ó beleza desce para baixo vamos ver aqui descer para cima é difícil bora é pega essa banho vai o que que você falou essa boreal você falou uma bairro boa e slauer você me trouxe para mim nem ferrando vai dar ruim só que você falou o nome não vai não meu bom falei então deixa eu ver agora que você que vai dar ruim você escreve liguei nada eu vou me dar para dar para ela e eu tenta pegar aquela ali é mais barato aquela ali é a gama da por aí tá tá bom mas essa é só para dar ruim caralho a guri evidente cara sim sim é porque depois faz muito vai dar ruim se eu tenho agora pegar essa do por aí flipe aí agora ela vai vim e beleza agora a próxima faca não vai vim então você bota aquela gut doppler de 104 isso ferrou ó veio ainda então deu bom pera agora você tenta pegar aquela ali ó essa essa da daggers doppler acho que não vai pegar mas é da daggers doppler beleza tenta pegar aquela gama doppler ali e aí e aí caralho boa tudo deu bom perdemos uma mil quatrocentos dias o vídeo rapaziada espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixa o like não é isso aí o amigo e aí esse microfone caiu hoje tá foda mano quem gostou deixa o like se inscreva termino com 1400 aqui a gabi evidente e desculpem aí pelas besteira que a gabi fala é cês tão ligado né como que é mulher é foda e manos é isso quem quem gostou deixa o like utiliza o amigo aí para ganhar o brindizão de duas 50 reais e eu juro para vocês que no próximo vídeo ainda vou tentar fazer esse contrato cara vai dar uma hora vai uma hora vai é nóis valeu da tchau aí gabi fala rapaziada xerecona